Oi galera, bom dia. Estamos aqui com mais um álbum que eu já estou prestes a entregá-lo. Um cadernado bonito da Maísa. Olha que lindo. Com foto do ensaio na frente. Está muito bonito. A família durou quando viu a prévia. Agora estão indo lá entregar eles. Papai e mamãe com a princesa. Festa linda da Minnie. Se você ainda não fez o seu álbum, ainda não fez a sua festa, faça o contato. Esse álbum é muito bonito. Aqui é a parte dos familiares. Vamos passar mais um pouco. E já estamos indo com as parabéns. Tá bom? Aguardo vocês para fazer o álbum da sua festa. Ele vai nessa maleta personalizada. Uma capa linda e fotos nas laterais. Tá bom? Um abraço a todos.